Olá, boa noite. Eu sou William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 18 de outubro. Supremo Tribunal Federal implementa novo modelo de julgamento no plenário. Alguns processos passarão a ser julgados em dias diferentes para que advogados apresentem os argumentos e ministro possam analisar antes de proferir os votos. Esse é um dos destaques de hoje e você acompanha também nesta edição. STF julga obrigatoriedade de transporte coletivo gratuito em dias de eleição. PGR envia para homologação do Supremo os primeiros acordos firmados com réus dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. E ainda, Conselho Nacional de Justiça premia práticas do judiciário que ampliam a regularização fundiária no país e combatem a grilagem de terra. O Plenário Supremo inaugurou um novo formato de julgamento com intervalo entre a apresentação de advogados e os votos dos ministros. A mudança permite que os advogados tragam os argumentos em uma sessão, enquanto os votos dos ministros serão apresentados em outra. O primeiro processo da pauta nesse novo modelo foi o regime de bens em casamento de maiores de 70 anos. Repórter Marta Ferreira acompanhou e tem os detalhes para a gente. Boa noite, Marta. Boa noite, William. Boa noite a todos. Pois é, como você falou, agora o julgamento vai ocorrer em duas partes. Na primeira parte vai haver as sustentações orais, os advogados vão apresentar seus argumentos. Aí o julgamento é suspenso e é retomado em uma outra data, em uma outra sessão, para que os ministros apresentem os seus votos. Com isso, eles vão ter mais tempo para analisar as sustentações orais, os argumentos apresentados pelos advogados. E hoje esse novo formato foi inaugurado com um processo que trata da separação de bens em casamentos para pessoas maiores de 70 anos. Eu acompanhei a sessão e preparei uma reportagem que você vai ver agora. O processo discute se deve ser obrigatória a separação de bens em casamento de pessoa maior de 70 anos e a aplicação dessa regra a uniões estáveis. Essa obrigação está prevista no Código Civil. A discussão é se a regra fere princípios da dignidade da pessoa humana e da proibição de discriminação aos idosos, já que isso impediria que eles escolham qual será o regime de bens de suas uniões. De outro lado, essa obrigação seria uma forma de proteger os idosos de uniões feitas apenas por interesses econômicos. Os representantes favoráveis pela validade da regra defende que se trata de uma norma protetiva. A longevidade ou a maior longevidade das pessoas justifica este regime, a constitucionalidade desse regime. Afinal de contas, se sabe que quantos mais anos vivemos, mais recursos são necessários, devendo ser assegurado uma vida saudável, promoção do bem-estar, em especial para a pessoa idosa. A verdadeira salvaguarda da autonomia da vontade está neste regime. É somente no regime da separação que há uma plena autonomia na administração do patrimônio. Já os advogados que são contra a regra argumentam que ela é discriminatória. A regra imposta pelo Código Civil padece de inconstitucionalidade, pois longe de consistir em norma de proteção ao idoso, antes confere tratamento discriminatório à pessoa com mais de 70 anos ao reputá-la incapaz para o casamento. Ainda que a intenção do legislador fosse resguardar o patrimônio da pessoa septuagenária ou mesmo garantir eventuais direitos de seus herdeiros, a regra em discussão atenta contra a dignidade da pessoa humana ao retirar-lhes a livre escolha e decisão sobre seus próprios atos, imolando sua autodeterminação por presunção absolutamente desconectada da realidade e, por isso, excessiva, inadequada e desproporcional. O caso tem repercussão geral reconhecida, ou seja, a decisão tomada pelo Supremo será aplicada em processos semelhantes em instâncias inferiores. Com o novo formato de julgamento, depois das sustentações orais, a discussão foi suspensa e será retomada numa outra sessão com o voto do relator, presidente e ministro Luiz Roberto Barroso e dos demais ministros. Ao invés de iniciarmos nos julgamentos com formações cognitivas já realizadas, iniciamos o julgamento com dúvidas e interrogações cujas respostas vão ser buscadas não apenas nos autos, cujo exame primeiro já fizemos, na revisita aos autos e no prestigiamento das sustentações orais, como nós tivemos hoje aqui, com elegância e firmeza em sentidos obviamente opostos. De um lado, presidente, não é apenas uma inovação metodológica que merece os nossos cumprimentos e, de outro, ainda mais importante, creio que o conceito de causa madura, do amadurecimento da controvérsia ganha bastante espaço. Pois é, e na sequência da sessão, o plenário analisou um processo que trata da gratuidade de transporte coletivo público no dia das eleições. O relator é o presidente, o ministro Luiz Roberto Barroso, que votou no sentido de que o poder público deve, sim, oferecer transporte gratuito no dia das eleições, inclusive com frota de dias úteis. O ministro no voto no voto também fez o apelo para que o Congresso Nacional edite uma lei sobre essa questão. Caso não seja editada nas eleições de 2024, o transporte público coletivo deve ser oferecido com frota de dias úteis. A gente e o plenário seguiu integralmente o voto do relator, decidindo unanimemente de que o poder público deve, sim, oferecer transporte gratuito no dia das eleições. A gente destacou um trecho do voto do relator. Confira aí. Como o direito fundamental ao voto é, por evidente, um direito dos cidadãos, o Estado tem o dever de procurar assegurar que todos possam participar em igualdade de condições. Essa é uma das grandes premissas da democracia, assegurar a todos e sempre que possível o máximo de igualdade no exercício dos seus direitos. E por isso é necessária a gratuidade do transporte público no dia das eleições, porque sem esta possibilidade muitas pessoas deixam de votar pelo custo de comparecer às sessões eleitorais. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu que não houve abuso de poder em live do ex-presidente Jair Bolsonaro em agosto do ano passado. Por unanimidade, os ministros entenderam que não ficou comprovado que a transmissão tenha ocorrido nas dependências do Palácio do Planalto. Repórter Evne Araújo. A ação foi ajuizada pelo Partido Democrático Trabalhista contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro Braga Neto por abuso de poder político e conduta vedada durante a campanha eleitoral de 2022. O PDT alegou que houve desvio de finalidade de bem público pelo fato de Bolsonaro ter realizado uma live nas dependências do Palácio do Planalto, inclusive com intérprete de Libras custeada pelo erário. Todos os ministros do Tribunal Superior Eleitoral acompanharam o voto do relator e corregedor-geral da Justiça Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves. O colegiado entendeu que não ficou comprovado que a transmissão tenha ocorrido nas dependências privativas do Palácio do Planalto, nem que serviços de intérprete de Libras custeados pela União tenham sido utilizados na live. Não foi comprovado que a live de 18 de 8 do ano passado tenha sido realizada nas dependências privativas do Palácio do Planalto, uma vez que a não consta dos autos registro documental a esse respeito, b o local da transmissão não foi mencionado durante a live, c o cenário em que realizada a transmissão não permite notória associação ao citado bem público. A vice-presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, acompanhou o voto do relator, mas acrescentou algumas observações sobre o caso. A ministra ressaltou a dificuldade de lidar com conceitos novos introduzidos na legislação. Nós temos realmente nesses casos, como o das lives, que são os três casos, a dificuldade de ter conceitos novos que são introduzidos depois da legislação, porque estes atos são todos públicos, ou que são dados a públicos. Uma live realmente não pode ser considerada privada, até porque a gente não tem o controle de qual público que ela atinge. O presidente da corte eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, considerou que não há na ação prova robusta de que o Palácio do Planalto sediou a live. Ele observou que, no episódio discutido, o então presidente candidato à reeleição não exibiu símbolos da república, nem tentou se utilizar do cargo para obter votos ou influenciar as eleições. Não há, nessa live, além do fato de, eu repito que me parece o principal, nem a prova de que foi no Palácio do Planalto, mas não há a tentativa de utilização de um poder extra. Ou seja, de demonstrar que era o presidente da república utilizando o cargo, o poder do cargo para obter votos ou para tentar, aqui com maior gravidade, influenciar no pleito eleitoral. A seguir, PGR envia para homologação do Supremo os primeiros acordos firmados com réus dos atos de 8 de janeiro. Voltamos em instantes. A Procuradoria Geral da República enviou ao Supremo Tribunal Federal o pedido de homologação dos primeiros três acordos de não persecução penal firmados com réus que respondem por incitação no caso dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. As informações com o repórter Rafael Oliveira. Os réus confessam os crimes cometidos e concordam em pagar multas de R$ 50 mil em um caso e de R$ 5 mil em outros dois. Eles também se comprometem a cumprir obrigações como prestação de 300 horas de serviços à comunidade, participação em cursos sobre democracia e ainda estarão proibidos de manter contas em redes sociais abertas. Além da homologação dos termos, o MPF solicita que o relator das ações penais determine a revogação das medidas cautelares aplicadas aos réus que incluem uso de tornozeleira eletrônica. Se forem homologados pelo STF, os acordos seguem para a Justiça Federal em primeira instância na cidade de cada signatário para acompanhamento do cumprimento. Os réus elegíveis para o acordo são aqueles que respondem pelos crimes de incitação, artigo 286, parágrafo único do Código Penal, e associação criminosa, artigo 288, caput do Código Penal, cujas penas máximas não ultrapassam os quatro anos de reclusão. Dos 1.125 denunciados, mais de 300 já manifestaram interesse em assinar os termos. Com a assinatura e homologação dos acordos, as ações penais em curso no STF ficam interrompidas, mas podem ser retomadas em caso de descumprimento de qualquer uma das cláusulas. As cláusulas do documento ainda prevêem que os réus se abstenham de qualquer prática criminosa ou conduta já prevista na ação penal alvo do acordo. Estabelecem ainda que eles não podem ser processados por outro crime ou contravenção penal até o cumprimento integral dos termos. Ao final, se todas as obrigações forem cumpridas corretamente, será declarada a extinção da punibilidade. Significa que a pessoa que cumprir o acordo não terá o crime para efeitos de antecedentes criminais. Nesta quarta-feira, o presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, recebeu o professor alemão Armin von Bogdani no programa Diálogos com o Supremo para falar sobre temas atuais de grande relevância no meio jurídico. Repórter Carolina Chaves acompanhou o encontro. O evento foi aberto pelo presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso. O Renascimento do Republicanismo foi o tema da palestra que o professor alemão Armin von Bordani apresentou para estudantes, servidores e operadores da justiça brasileira. Ele é professor de Direito Público na Alemanha e explicou que o Renascimento do Republicanismo permite o combate ao autoritarismo pelo sistema político na Europa. Esta é a segunda vez que o professor participa do Diálogos no Supremo. Em novembro do ano passado, falou sobre direito constitucional na América Latina e o diálogo com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. O programa traz personalidades à corte para debates sobre temas atuais de grande relevância em formato de palestras e exposições. O ministro Luiz Roberto Barroso diz que compartilha com os conceitos apresentados pelo professor e que se preocupa com o populismo autoritário no Brasil. É uma apropriação do Estado por uma visão divisionista da sociedade, nós e eles, que, na minha visão, é o antirepublicanismo. Ao final, foi celebrado um memorando de entendimento entre o Max Planck Institute e o Conselho Nacional de Justiça, uma iniciativa inédita que formaliza a parceria entre as instituições que permitirá a elaboração dos próximos cadernos de jurisprudência e o apoio em ações de capacitação na área O Conselho Nacional de Justiça fez a entrega do prêmio Solo Seguro, que escolhe as iniciativas de regularização fundiária no país. O trabalho envolve prefeituras, cartórios e o judiciário e ajuda o combate à grilagem de terra e a ocupação irregular. Repórter Viviane Novaes. Dona Odete de Tocantins recebe o título de propriedade da casa. Eu estou muito feliz e estou com o meu coração acelerado, de alegria, de alegria, que eu vou receber o título da minha casa, que agora eu vou ter a minha casa no meu nome. O título de Dona Odete é um dos 4.700 entregues este ano a cidadãos de Tocantins. O trabalho envolve a justiça, prefeituras, cartórios. Nesta quarta-feira, o Conselho Nacional de Justiça entregou o prêmio Solo Seguro a órgãos de várias partes do Brasil. A cerimônia ocorreu durante o Fórum sobre Política Pública e Regularização Fundiária no Brasil. Os vencedores foram os projetos Registro para Todos, do Tribunal de Justiça do Maranhão, Núcleo de Prevenção e Regularização Fundiária, da Corregedoria Geral de Justiça de Tocantins, o projeto REURB, do Colégio Registral Imobiliário de Minas Gerais, e imóvel legal da Prefeitura de Itajimirim, na Bahia. Também receberam menção honrosa e certificados projetos da Bahia, Tocantins, Pará, Mato Grosso, Pernambuco, Minas Gerais, Maranhão e Rondônia. Todos nós que aderimos ao programa tivemos a oportunidade única de verificar bem de perto o crédito que nossa gente dá ao registro de suas casas, onde se passa a história viva de suas vidas. E, por outro lado, observamos quanto a ausência dessa política impacta negativamente ao desenvolvimento humano e social em nosso país. O prefeito de Itajimirim disse que a regularização fundiária beneficia não só a população, mas também os governos municipais, que podem receber investimentos em infraestrutura e aumentam a arrecadação de impostos. Eu acredito que, através desse trabalho, desse prêmio e de vários outros movimentos que estão sendo feitos pelo TJ, pelo CNJ e vários outros órgãos responsáveis pela regularização fundiária, tem feito com que os gestores possam abrir os seus olhares para esse movimento e que possa, cada dia a mais, estar contemplando a sua população e a sua administração com esse tipo de ação. Cantor sertanejo é condenado a indenizar apresentadoras de TV por postagens ofensivas em rede social. Assunto para o próximo bloco. Até já! O cantor sertanejo Eduardo Costa foi condenado a pagar a indenização à apresentadora Fernanda Lima. Ele teria propagado ofensas contra ela em rede social após a exibição de um programa de TV em 2018. Repórter Pablo Lemos. O caso foi julgado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. De acordo com a decisão, o cantor e compositor de música sertaneja Eduardo Costa terá de indenizar a apresentadora Fernanda Lima em 70 mil reais por danos morais. O motivo seriam as ofensas que ele teria feito contra ela após a exibição de uma das edições de um programa de TV que Fernanda comandava. Na ação, consta que o cantor teria xingado a apresentadora em rede social, acusando Fernanda de liderar uma atração esquerdista e destinada a bandidos, além de outras críticas. Ainda segundo o processo, a edição do programa que motivou as ofensas do cantor foi ao ar no dia 6 de novembro de 2018. Na atração, Fernanda Lima ressaltou a luta das mulheres pela libertação dos estereótipos. O discurso tinha o objetivo de provocar reflexões sobre o papel da mulher na sociedade e sobre a estrutura machista, racista e homofóbica que reprime mulheres e homens. O TJ do Rio de Janeiro aplicou à decisão o Protocolo de Gênero do Conselho Nacional de Justiça, medida que permite julgamentos com maior equidade entre mulheres e homens. O magistrado destacou ainda o fato das ofensas potencializarem o discurso de violência contra a apresentadora. E afirmou que o direito de expressar opinião não dispensa a prudência ou admite a má fé, a leviandade ou a irresponsabilidade. Tampouco é justificada a ofensa à honra por questões pessoais em redes sociais. Notadamente quando a parte autora tenta desconstruir a violência de gênero, que recai sobre as mulheres das mais diversas formas na sociedade atual. Com isso, ao estabelecer o valor da indenização por danos morais, o juiz considerou a notoriedade dos envolvidos e o potencial de extensão da repercussão das ofensas nas redes sociais. O Espaço Cultural do STJ foi sede do lançamento de dois livros, O Direito à Prova Pericial no Processo Penal e Direito e Política Ambiental no Brasil, estudos em homenagem ao professor José Afonso da Silva. Repórter Cátia Gomes. O livro O Direito à Prova Pericial no Processo Penal promove uma leitura mais atenta do artigo 158 do Código de Processo Penal, dispositivo que revelaria a existência de um direito à prova pericial. A apresentação da obra foi feita pelo ministro do STJ, Reinaldo Soares da Fonseca, que falou sobre a importância da perícia criminal para fundamentar uma decisão judicial. Nós precisamos, para condenar alguém ou absorver, porque se não tiver provas é absorção, precisamos do devido processo legal e, dentre as possibilidades, a necessidade de uma perícia. Segundo o perito criminal federal e coordenador da obra, Cláudio Saad Neto, o tema demanda uma reflexão mais aprofundada pela doutrina brasileira no mercado de obras jurídicas. Então é importante também essa comunhão de conhecimentos, conhecimentos oriundos da área jurídica e conhecimentos oriundos das ciências forenses, que agotiram todas as demais ciências. O segundo livro lançado no Espaço Cultural STJ, Direito e Política Ambiental no Brasil, estudos em homenagem ao professor José Afonso da Silva, também teve a participação do ministro Reinaldo Soares da Fonseca. Ele foi um dos 56 coautores. E o meu texto é Desenvolvimento Sustentável e a Via Intergeracional, ou seja, a preocupação com as gerações futuras. Nós não temos o direito de deixar para as gerações futuras um meio ambiente pior do que recebemos. O advogado Renan Tamay, um dos coordenadores do livro Direito e Política Ambiental no Brasil, explica que a obra homenageia o pioneirismo e as contribuições jurídicas do professor José Afonso da Silva, especialmente no direito constitucional ambiental. O professor José Afonso da Silva dá lições não só de direito constitucional, administrativo, mas também direito ambiental. Nós vemos, infelizmente, queimadas e uma série de problemas no nosso país e que a obra busca, de uma forma ou de outra, enfrentar. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o Ministério da Justiça e o Governo Estadual se uniram para implantar a Casa da Mulher Brasileira de atendimento para as mulheres vítimas de violência. O acordo foi firmado numa cerimônia em Cuiabá, quando também foi anunciada uma parceria para capacitar juízes na repressão ao tráfico de drogas e na recuperação de bens obtidos pelo crime. Repórter Fernanda Fernandes. O Poder Judiciário de Mato Grosso iniciou o mês de outubro celebrando dois importantes termos de cooperação técnica com o Governo Federal. Um deles foi a renovação do convênio já existente entre a Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso com a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, vinculada ao Ministério de Justiça e Segurança Pública, que normatiza a realização de atividades conjuntas de educação profissional, formação e aperfeiçoamento referentes à lei de drogas e também gestão de ativos oriundos de crimes. Castos, por exemplo, Pozo da Seda ali, Comodoro, é uma região muito, muito difícil, uma região que tem muito tráfego. Então, o juízo daquela região precisa estar sempre sendo capacitados. Então, com essa parceria, nós podemos trazer bons profissionais, bons técnicos da área, bons magistrados que têm expertise na área e que possam auxiliar e ajudar o nosso juízo. Na hora que você tira um automóvel, um avião, uma lancha, um bem móvel, dinheiro, ouro, de uma organização criminosa, além de reprimir, você está breve em mim. Na mesma cerimônia, realizada na capital, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, representado pelo desembargador Mário Kono, também aderiu ao acordo que articula a construção e equipagem de unidades da Casa da Mulher Brasileira. Esse espaço que será inicialmente construído aqui na capital contempla o atendimento humanizado, integrado e especializado das mulheres vítimas de violência. Entre os serviços oferecidos, os que são prestados pelas varas de violência doméstica e familiar, que são responsáveis por processar, julgar e executar as causas decorrentes desse tipo de crime, conforme previsto na Lei Maria da Penha. Muitas vezes a mulher é despreparada financeiramente, na dependência do cônjuge, do pai, do padrasto. E eu acredito que esse fortalecimento dessa rede, essa assistência que vai dar, você pode dar autonomia e empoderamento à mulher para que ela possa ter melhores condições de sair dessas situações. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Uma boa noite. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto